Abertura 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 Amém. 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 Santo Antônio, São João e São Pedro. Hoje queremos abrir o nosso coração e pedir a Deus a graça de também deixar a santidade dele e a vontade dele acontecer nos nossos corações. Por isso, com alegria, vamos iniciar o nosso encontro de irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Amém. Para celebrarmos, irmãos e irmãs, esta santa Eucaristia, no instante de silêncio, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Vamos pedir perdão pelas vezes que não acreditamos, pelas vezes que deixamos a dúvida ser maior que a nossa fé. Pelas vezes que não acreditamos, pelas vezes que não fazemos a adesão, a escolha pela vontade do Senhor. Por isso, com confiança, irmãos e irmãs, vamos cantar pedindo o perdão de Deus. Amém. 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 Amém Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Na alegria de celebrarmos a festa dos santos populares, cantemos glorificando a Jesus Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele armado Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós nos levamos, nós nos levamos, nós nos levamos, nós nos levamos, nós nos levamos graças por vossa imensa glória Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele armado Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo, Filho please, Senhor Deus, por meio de Deus, Fico de Deus, Pai Vós que tirais o pecado do mundo, vem de piedade e de novo. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súbdica. Vós que tirais o pecado do mundo, vem de piedade e de novo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amado. Somos Jesus Santo, somos o Senhor, somos o Maldíssimo Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por ele amado. Por ele amados. Um instante de silêncio, meu irmão e irmã, faça o teu pedido, faça a tua oração. Peça aquilo que hoje o teu coração necessita, nessa festa dos santos populares. Vamos pedir a nós a graça da santidade. Vamos pedir a nós que a exemplo de Santo Antônio, São João e São Pedro, o Senhor também nos ajude a seguir os caminhos que o Senhor tem para cada um de nós. Rezemos por nós aqui reunidos, pelas nossas famílias, para que haja a paz, a unidade, para que haja a esperança nos nossos corações. Hoje queremos rezar por todos aqueles que são responsáveis desse parque, por todos aqueles que estão à frente, dirigindo esse parque, essas festas, para que dê aos seus corações a esperança e a fortaleza de continuarem sempre e decisamente em frente. Rezemos pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que fazem parte da Associação Portuguesa, para que nós nunca deixemos de viver a nossa cultura, que nunca deixemos de viver aquilo que um dia nós aprendemos dos nossos pais. Não deixemos de falar a nossa língua, não deixemos de viver a nossa fé. Vamos pedir ao Senhor a graça da fé para cada um de nós. Queremos rezar esse Eucaristia pela alma de José Felipe Cabral, cujos 13 anos já fazem o seu falecimento, também pela alma de João Martins, que é natural de Altares III e faleceu em Artísia, Califórnia. Esse João Martins foi aquele jovem, aquele homem, que acolheu na Califórnia pela primeira vez a banda e o Rancho Alegria da Associação Portuguesa. Ele sofreu um acidente e chegou a oito. Então, rezemos pedindo a Ele a graça do céu e também pelos seus familiares, a consolação e a paz. Ó Deus, que pela Vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que desces a Santo Antônio, São João e São Pedro, ao vosso povo, como insígnide, pregador e anunciador do Evangelho, e intercessor em todas as necessidades. Fazei-nos, por seu auxílio, seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir sempre a ajuda em nossas provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus composto, na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do Livro de Sabedoria Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade, e o fez a imagem de sua própria natureza. Foi por inveja que o diabo, que a morte entrou no mundo, e experimentaram os que a ele pertencem. Palavra do Senhor. A graça é Deus. Eu vos louvarei, Senhor, Porque me salvasteis, eu vos louvarei. Eu vos louvarei, Senhor, Porque me salvasteis, eu vos louvarei. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrasses, e não deixasses rir de mim, meus inimigos. Vós tirasses minha alma dos abismos, E me salvastes, quando estava já morrendo. Eu vos louvarei, Senhor, Por que me salvasteis, eu vos louvarei. Cantai salvos ao Senhor, povo fiel, Dá-lhe graças e invocai seu santo nome, Pois sua ira dura apenas um momento, Mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde veio o pranto visitar-nos, De manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos louvarei, Senhor, Por que me salvasteis, eu vos louvarei. Escutai-me, Senhor Deus, Tente piedade, Sede, Senhor, o meu abrigo protetor, Transformar-se o meu pranto em uma festa. Senhor, meu Deus, E atenda eternamente em de louvar-nos. Eu vos louvarei, Senhor, Por que me salvasteis, Eu vos louvarei. Eu vos louvarei, Senhor, Por que me salvasteis, Eu vos louvarei. Brothers and sisters, As you excel in every respect, In faith, Discourse, Knowledge, All earnestness, And in the love we have for you, May you excel in this gracious act also. For you know the gracious act of our Lord Jesus Christ, That though he was rich, For your sin he became poor, So that by his poverty you may become rich. Not that others should have relief while you are burdened, But that as a matter of equality, Your abundance at the present time, Should apply their needs, So that their abundance may also supply your needs, That there may be equality. As it is written, Whoever had much did not have much more, And whoever had little did not have much less. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 All Jesus caiu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência, Minha filha está nas últimas, vem e ponha as mãos sobre ela para que ela saia e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher, que há doze anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, por meio da multidão e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime? E ainda perguntas, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu. Por que ainda incomodaram o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e o seu irmão Joel. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão. E como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse, Por que essa confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanharam. Depois, entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitacum, que quer dizer, Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Podemos nos assentar? O pai sabe que está muito calor, não é verdade? E o pai está com muita roupa aqui. O pai sabe que o pai tem que falar menos hoje. Não é assim? É isso, o pai fala pouco. Não é? Meus amados irmãos e irmãs, Quanta alegria ao nosso coração de podermos estar aqui nesta tarde e celebrarmos a festa dos nossos santos populares. São Pedro, São João e Santo Antônio. E às vezes nós pensamos e pedimos a Deus, Senhor, eu também quero ser santo. Não é assim? O Senhor me ensina a ser santo. Mas às vezes, irmãos e irmãs, nós até perguntamos de que maneira eles conseguiram chegar à santidade. De que maneira eles conseguiram se tornarem santos. Aí nós podemos pensar assim, Ah, Senhor Padre, é muito difícil. Ah, eu nunca vou ser santo. Não é assim? Ah, Senhor Padre, o Senhor não conhece quem eu sou. Não é assim? Mas também Jesus conhecia o coração desses nossos três santos populares. Porque o que faz o homem ou a mulher ser santo não é a força que vem do coração dele. Não é a força que muitas vezes vem dos seus braços, das suas pernas. Não. Não é a força humana que faz eu e você sermos bons cristãos. O que faz eu e você ser bom cristão é termos atitudes como a mulher do Evangelho e o Jairo do Evangelho. Porque hoje, irmãos e irmãs, nós muitas vezes dizemos assim, nós queremos sempre que Deus faça um milagre. Ai, Senhor Padre, como eu gostaria que Deus viesse lá do céu, não é assim? E caísse na minha frente e fizesse um milagre. Não é? Quando a gente passa pelas doenças, pelas dificuldades, pelas provações da vida, qual é a nossa oração? O que nós pedimos a Deus? Nós pedimos força para superar a doença? Nós pedimos força para vencer a dificuldade? Qual é a nossa oração? Senhor, afasta-te de mim. Essa dor, essa doença, essa dificuldade. Não é assim? Nenhum de nós gostamos de sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Nenhum de nós. Não é verdade? Por isso que muitas vezes a cruz para nós é um espanto. A cruz para nós é um escândalo. E muitas vezes, irmãos, quando olhamos para a cruz, nós não podemos olhar para a cruz no sentido de que ela trouxe para nós o sofrimento. Não. O sofrimento entrou no mundo, não pela vontade de Deus. Ai, Senhor Padre, eu estou sofrendo porque Deus quer. Mentira. Você está sofrendo, eu estou sofrendo. Você está sofrendo porque nós somos cabeça dura. Porque muitas vezes nós não aceitamos aquilo que Deus quer por nós. A primeira leitura de hoje, da sabedoria, vai dizer o quê? Deus fez tudo perfeito. Deus fez tudo na maravilha. Tudo na harmonia. Não é assim? Quando olhamos no livro do Gênesis, como que foi a história da criação? Deus fez e viu que tudo era bom. Não é assim? Eu não vi lá que Deus fez e Ele disse, não, vou ter que fazer de novo. É claro que quando o homem, Adão e Eva, pecou, Ele falou assim, meu Deus, o que eu fiz, né? Não é assim? Mas não, Deus fez e disse, olha, tudo é bom. Tudo foi feito na bondade, na harmonia, na certeza de que poderia ser melhor. Poderia produzir mais. E aí nós podemos assim, ah, Senhor Padre, olha o que eu estou sofrendo. Olha a minha dor, olha o meu sofrimento. Não, irmãos. A dor, a morte, o sofrimento, entrou no mundo, por quê? Primeiro, pela inveja de Satanás, do demônio. O inimigo de Deus ficou com inveja, porque ele queria ser como Deus. E querendo ser como Deus, o que ele colocou no coração do homem? Que o homem poderia também ser Deus. E o homem, querendo ser Deus, na vontade de conhecer, ele foi lá e desobedeceu. Sabe por que muitas vezes nós sofremos, irmãos? Porque nós queremos a cruz, ser crucificado. Porque muitas vezes nós dizemos, Padre, eu estou sofrendo, eu estou passando por isso. É verdade. Quantas vezes nós sofremos, não é porque Deus quer. É porque nós deixamos e nós fazemos o sofrimento ser maior na nossa vida. Às vezes, irmãos, lá no livro do Deuteronômio, Deus vai dizer para o povo, olha, eu te dou dois caminhos. O caminho da vida e da morte. O caminho da vida e da morte. E o que nós escolhemos? Muitas vezes nós escolhemos a morte. Muitas vezes nós sempre vamos escolher o caminho mais fácil, não é assim? Ah, seu Padre, a vida poderia ser tão mais fácil. E não é, irmãos. O Padre não está aqui para enganar ninguém. Quando eu fui ser ordenado Padre, no último dia, que a ordenação foi no domingo. E aí, no sábado, à noite, nós estávamos lá na igreja, preparando, já ensaiando, como ia deitar, como ia estar, como ia responder, né? Prometo, prometo, prometo com a graça de Deus. O nosso fundador, Mons. O nosso fundador, Mons. Orlando, parou no ensaio e disse, lembre-se de uma coisa, a partir de hoje, vocês se tornarão que nem o Cristo crucificado. Não é a vida fácil, não. Ela fala assim, ah, seu Padre, eu queria ser padre, porque a vida de padre é tão fácil. Vem viver para você ver. Vem, vem. Vocês querem colocar essa roupa? Não é nada fácil, irmãos. E o padre sabe que a vida de casado também não é fácil, que no nosso trabalho não é fácil, que nas nossas associações não é fácil, nem na igreja é fácil. Por isso, meu irmão, minha irmã, o sofrimento, ele não é causa da vontade de Deus, mas ele é causa da escolha do homem. O homem escolhe, o homem faz a decisão, o homem muitas vezes sabe que esse caminho vai levar, ele vai dar a cabeçada, ah, sua Padre, se não der certo, a gente faz de novo. Mas para quê? Não precisa bater a cabeça. Às vezes, faz, faz, faz a mesma coisa, a mesma coisa, vê o que vai dar e não aprende. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje é muito claro de que maneira a vida humana ela deve ser. Nós podemos perceber, qual é o primeiro personagem do Evangelho? A mulher. Não é assim? O que ela estava sofrendo? Me ajudem, porque o padre é jovem, mas a cabeça é muito pequena ainda. O padre esquece. O padre, às vezes, tem um Alzheimer durante o dia e esquece das coisas. Vamos lá. A mulher que estava sofrendo de quê? Hemorragia. Quantos anos? Doze anos. E ela gastou todo o seu dinheiro com os médicos e os médicos não faziam nada. Olha que interessante. Primeiro, na sociedade da época de Jesus, a mulher não tinha valor. A mulher não valia nada para aquela sociedade. E outra coisa, a mulher estava com hemorragia. E automaticamente, ela com hemorragia, ela estava se tornando uma mulher impura. Ela não podia estar na sociedade. Ela não podia estar no meio do povo. Porque se alguém tocasse nela, aquele que tocasse nela, precisava fazer algumas purificações para ser purificado. Olha, irmãos. Aquela mulher não dizia o nome dela. Não dizia se ela era católica. Se ela ia à missa todo domingo. Se ela era seguidora de Jesus. Mas o que que encantou naquela mulher? Ela ouviu falar de quem? De Jesus. Ela ouviu falar dele. E quando ela ouviu falar dele, ela não se importou. Olha o risco que aquela mulher corria. Ela podia ser apedrejada. Ela podia morrer em praça pública. Porque ela não estava, não era uma mulher própria para estar ali no meio do povo. E ela dizia, olha, se eu a menos tocar na roupa do Senhor, eu serei curado. Às vezes a gente reza, né? Às vezes a gente vai rezar e diz assim, Senhor, cura isso. Cura aquilo. Senhor, dá-me essa graça. Dá-me isso. Não é verdade? E às vezes a gente reza e fica assim, Ah, seu padre, eu rezo tanto, seu padre. Olha, eu rezo três, quatro rosadas por dia. Olha, eu vou à missa todos os dias. Ok. Nós rezamos, mas quando acaba a nossa oração, a gente fica de braços cruzados. Ah, seu padre, eu não vou na igreja, não. Olha, porque lá na igreja, olha, tem uns dois papos brasileiros. Fala demais. Ah, seu padre, eu não vou na igreja, não. Pra quê? Eu rezo em casa. Eu rezo em casa. Não é assim? Ah, seu padre, pra quem ir na igreja, vai lá o pessoal procurando a nossa roupa, né? Se o padre tá de sapato, de sandália, de calça jeans ou de calça social. Não é assim? Se ele tá de colar em romano, se ele tá... E às vezes a gente reza, 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 mas o rezar precisa me levar a uma confiança. O rezar precisa me levar a um acreditar. Olha, aquela mulher, ela acreditou. E muito mais do que rezar. Aquela mulher fez com que a sua oração se tornasse uma ação. Ela foi aquela que não teve medo de ir ao encontro de Jesus. Ela vai dizer, olha, se eu ao menos tocar na orla do seu manto, eu ficarei curado. Olha, irmãos. O que nós estamos celebrando hoje? A Eucaristia. O mesmo Jesus que foi tocado por aquela mulher, que vai se fazer presença aqui, Ele vai agora tocar no teu coração. E é muito mais do que tocar veste. Jesus atenta no teu coração e às vezes a gente fica assim, Ai, padre, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me aceita. Não, irmãos. Somos nós que muitas vezes nos fazemos tão distante dele. Aquela mulher quebrou todos os paradigmas daquela época. E ela foi ao encontro do Senhor. Por isso, a primeira pergunta do Evangelho de hoje para nós é esta. Será que eu e você estamos expostos a ir ao encontro de Jesus? Será que eu e você estamos expostos a fazer a adesão com Jesus? Porque é muito fácil. Ah, padre, eu resto todos os dias, mas Deus não faz nada. É verdade, irmãos. Mas a oração precisa me levar a uma adesão. E aderir a alguma coisa significa trazer para dentro de nós aquilo que nós acreditamos. E aquela mulher não teve medo, ela foi. Foi ao encontro do Senhor. E depois vemos Jairo. Era um homem importante na sociedade romana. Era um homem que, para ele, ele mandava em todas as coisas. Ele podia ordenar e a quem ele obedecia e tudo acontecia. Para que ele foi atrás de Jesus? Para que ele precisava ir atrás de Jesus? Sendo que, para a sociedade, ele era considerado também um Deus. Mas ele sabia que nem todas as coisas, irmãos, nós resolvemos. Não sei se, na vida da gente, às vezes a gente pensa assim, Ai, seu padre, como eu queria voltar à minha juventude. Não é assim? Porque a gente pensa que nós nunca vamos ficar velhos, né? O padre é jovem. Tenho 34 anos. Um dia eu vou ter 60 anos, né? Cabelo branco, já sem dente. Tenho que usar dentadura. Não é assim? Aí chega uma certa idade que a gente não consegue andar muito. Aí tem que pegar bem galinha, né? Aí vai para a missa assim, né? As costas, ela está muito boa. Aí não consegue enxergar direito. Tem que pôr os quatro olhos, né? Aí não consegue ouvir direito e faz assim. Hein? Não é verdade? A vida vai passar, irmãos. Tudo passa. Tudo passa. E na nossa vida, o que acontece conosco? Às vezes nós vamos acreditando e confiando na nossa vida, aquilo que passa. E vai desaparecer. Olha, a tua casa passa, a tua família vai passar, o teu dinheiro vai passar, né? Uma vez lá no Brasil, tem uma história que um senhor faleceu. E ele era muito, gostava do dinheiro. Só queria o dinheiro. Aí quando, no seu tratado, lá no seu escrito, ele disse, olha, tira o dinheiro do banco e coloca o meu fato dentro do caixão. Falei, para quê? Para nada. O dinheiro vai estragar o bar da terra, né? Podia dar para a família, para ajudar a família. E às vezes, irmãos, nós vamos ficando, colocando esperanças nisso. E isso passa. Por isso, hoje, a nossa atitude, precisamos ser homens de fé. Precisamos ser homens da esperança. Aquela mulher acreditou. Aquela mulher confiou e foi ao encontro de Jesus. Jairo, na esperança de que Jesus poderia fazer alguma coisa, Jairo soube esperar. E aí, no Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor vá à minha casa, que o Senhor toque na minha filha, para que a minha filha fique curada. Não é assim? E na vida cristã, é muito interessante. O padre vai para o ar aqui embaixo, só não é uma suce não, tá? Ah, pronto. Na vida cristã, é interessante. Por quê? Porque Jairo é aquele que vai ao encontro do Senhor, não é? E aí, de repente, quem aparece? Quando Jairo conversa com Jesus, quem que aparece falar com Ele? Aparece algum dos seus servos e vai dizer o quê? Ó, não incomoda o Mestre não, Jairo. A tua filha está morta. Não é assim? Quando acontecem as coisas na nossa vida, sempre tem aquele que é um filho abençoado de Deus, que eu falo, né? Para não falar outra coisa, né? Você está passando por um problema na sua casa, e fala assim, é, rapaz, larga dela. Não é? Nossa, você não sabe o problema que eu estou com a minha esposa. Que difícil que ela é. Larga dela, né? Sempre tem um santo que chega assim, eu tenho uma solução para o teu problema. Larga dela, não é? Ou se não, eu estou passando por uma doença, ou por uma morte. Ai, meu irmão, foi Deus que quis assim. Não é assim? Sempre tem o enviado no coração de Jesus, que vem para ser esse sinal. Mas Jesus vai até a casa dele. E quando vai até a casa dele, o que está acontecendo? Um velório ou uma festa? É? Um velório, né? Antigamente, as pessoas, quando era muito mazinha, quando era muito ruizinha, não tinha ninguém para chorar por ela. Então tinha que pagar alguém para chorar. Então, lá naquela época, tinha gente que chorava pagando. Aí estava gritando, chorando, Jesus dizia, opa, cala, cheia. Ela não está morta, ela só está dormindo. E Jesus, olha que interessante. Jesus entrou na casa com os três discípulos e ficou o pai e a mãe. São cinco pessoas. Que é a imagem de quê? Das cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. As mesmas chagas que estão na bandeira de Portugal. São as mesmas chagas que estão estampadas na bandeira do nosso querido Portugal. Por quê? Porque pelas chagas de Jesus, vai dizer o apóstolo Pedro, nós somos curados. Pelas chagas de Jesus, nós somos curados. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você quer a graça de Deus, a cura de Deus, o milagre de Deus na sua vinda, o que você tem que fazer? Tem que deixar Deus ir ao teu encontro? Não. O que você tem que fazer? Eu tenho que ir. Não é verdade? Jairo foi. Aquela mulher foi. Os dois foram ao encontro do Senhor, voltaram de braço cruzado e triste. Não. Os dois alcançaram a graça. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que falta para nós é isso. Temos a coragem de irmos ao encontro do Senhor. Ah, Padre, vamos rezar agora, né? Às vezes ele diz assim, vamos rezar agora. Ah, seu Padre, deixa para amanhã. Não é assim? Ah, tem que converter o coração. Ah, seu Padre, deixa para amanhã. Ah, tem que fazer caridade. Seu Padre, deixa para amanhã. Irmãos, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Se temos que amar hoje, vamos amar. Se temos que perdoar hoje, vamos perdoar. Amanhã, talvez não vamos estar mais aqui. Quem de nós sabe se amanhã vai acordar vivo? Hã? Não é verdade? Amanhã o seu Padre Tiago pode bater as botas, né? Aí fica lá, né? Aí o pessoal vai rezar por ele. Aí vai fazer o funeral, né? Aí vai levar para o Assumpção e vai para lá. Não é? Ou com o Zuel, não sei onde que vai. Ou coloca junto com o Mons. Pedro Fernandes. Não é assim? Nós não sabemos. A vida é assim. E se nós não soubermos viver a nossa vida hoje com a graça de Deus, nós, por isso a nossa vida, irmãos, é viver bem o hoje. O ontem já se foi. Ah, seu Padre, eu não fiz direito. Não tem problema. Fica na misericórdia de Deus. O amanhã, eu não sei. Eu sei que amanhã é feriado, né? É só isso que eu sei. Amanhã é feriado. Agora, o hoje, nós estamos aqui. Por isso, viva bem o teu hoje. O amanhã só vai existir se você fizer boas escolhas no agora. Por isso, meu irmão, minha irmã, para os nossos santos se tornarem santos, sabe por que eles se tornaram santos? Porque eles escolheram a melhor parte. Eles escolheram a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa festa não seja mais uma festa onde eu possa dizer, Ai, estava calor, seu Padre. Ai, seu Padre, o tempo estava calor. Ou, por isso, assim, ai, o final de semana podia ser melhor porque o Portugal podia ter ganhado. Não é assim? Não. Nós estamos aqui para celebrar a presença de Deus no meio de nós. Por isso, leve. Leve aonde você for aquilo que você experimenta. Lembre que muito mais do que tocar na orla do manto de Jesus, É Jesus que vai tocar no teu coração nesta tarde. Olha que presente. Olha que graça que nós estamos celebrando. Por isso, não perca tempo. Não perca oportunidade. Faça que a tua vida seja um sinal de fé e de esperança Para os teus e para todos aqueles que possam chegar até você. Porque a nossa vida, irmãos, como diz Santa Teresinha, A nossa vida é um brevíssimo segundo. Hoje é que estamos, amanhã não estamos mais. Porque, para viver bem a nossa vida, Temos a coragem de colocar Deus em primeiro lugar no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos coloquemos em pé, irmãos e irmãs, E com confiança, Profecemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Pai, Ele é todo o nosso, E creio em um só Deus, E creio em um só Deus, E creio em um só Deus, E creio em um Hebre ou em um Ele, E assim que vai, E assim que vai, Deus é o Deus, E creio em um Deus, E creio em um Ele, E sobrante, Gerado, não criado, Consubstancial ao Pai, Por ele todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob o consul Pilatos, padeceu e foi sepulcado, ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada a direita do Pai, e de novo adiverem sua glória para julgar os vivos e os mortos. Ele também não tem a filha, creme no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho adivado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creme na Igreja Cuna, Santa Católica e Apostólica, professo no sobatismo para a remissão dos pecados, e a remissão dos mortos, e a vida do mundo que há de vir, Irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos os mistérios da nossa redenção, orguemos ao Deus Todo-Poderoso, que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda a bênção e toda a vida. A nossa resposta será, ouvindo o Senhor. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Arcebispo Richard e todo o clérigo, com todo o povo confiado aos seus cuidados, oremos ao Senhor. Pelos governantes e seus auxiliares, para que cuidem com cuidado do bem comum e do povo que foi confiado, oremos ao Senhor. Por todos os viajantes, pelos detentos ou prisioneiros, para que encontrem o Senhor, a esperança e a graça da consolação, oremos ao Senhor. Pela paz das nações, para que afastado todo o conflito, os povos sirvam a Deus com o Espírito de paz, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui reunidos, que celebramos a festa dos santos populares, para que saibamos usar os bens terrenos que nos foram concedidos por Deus, de tal modo que tenhamos os nossos corações fixos nos bens celestes, roguemos ao Senhor. Sede propício, ó Deus, as súplicas de vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade o que por vossa inspiração pedimos cheio de fé. Por Cristo nosso Senhor, sentados irmãos, vamos oferecer a nossa vida no altar de Deus, cantando o nosso canto do ofertório. o nosso amor ao Senhor se torna em me Naciona, Senhor, nem prazer em vão os homens que são igrejam Sinto nem pela oração Diante do altar, Senhor Vem dentro de a oração E vou sacrificar A vida por mesmo igual Diante do altar, Senhor Vem dentro de a oração E vou sacrificar A vida por mesmo igual Vem dentro de a terra Somente se vai morrer É o que se recebe Correndo se vai viver A vida por mesmo igual Diante do altar, Senhor Vem dentro de a oração E vou sacrificar A vida por mesmo igual E o pão perdão Só a nossa resposta de amor Vem dentro de a oração É o que se recebe É o que se recebe E o pão perdão Senhor, Senhor Vem dentro de a oração Vem dentro de a oração Vem dentro de a oração A louca do peito, o vinho, o vinho da obra são, que o Cristo vai me ajudar, esta revista a obra são. Que a triboca, Senhor, entre a minha boca são, que o Senhor vai me ajudar, a vida do meu irmão. Que a triboca, Senhor, entre a minha boca são, que o Senhor vai me ajudar, a vida do meu irmão. Que a triboca, Senhor, entre a minha boca são, que o Senhor vai me ajudar, a vida do meu irmão. Que a triboca, Senhor, entre a minha boca são, que o Senhor vai me ajudar, a vida do meu irmão. Que a triboca, Senhor, entre a minha boca são, que o Senhor vai me ajudar, a vida do meu irmão. Que a triboca, Senhor, entre a minha boca são, que o Senhor vai me ajudar, a vida do meu irmão. Que a triboca, Senhor, entre a minha boca são, que o Senhor vai me ajudar, a vida do meu irmão. Que a triboca, Senhor, entre a minha boca são, que o Senhor vai me ajudar, a vida do meu irmão. Que a triboca, Senhor, entre a minha boca são, que o Senhor vai me ajudar, a vida do meu irmão. Orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Eu já disse isso na igreja, essa canção do ofertório, eu lembro muito de uma senhora conhecida no Brasil, e ela cantava errado essa música. Nós cantamos, devo sacrificar a vida pelo meu irmão. E ela cantava no coral, devo sacrificar a vida do meu irmão. Falei, não, é pelo, não o irmão. Ela queria matar o irmão. Se canta errado, o sentido fica errado. E ela dizia, não, seu pai, eu estou cantando certo, mas ela está cantando errado. É pelo meu irmão, não o meu irmão. Ela queria matar, mas ela queria matar o pai. Ó Deus, que nos assegurares os frutos dos vossos sacramentos. Concedei-lhe o povo, reunido para vos servir e celebrar os santos populares, corresponda à santidade dos vossos bens. Por Cristo, nosso Senhor, o Senhor esteja convosco. Corações ao alto, nosso Senhor, o 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 Senhor. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. De tal modo, amastes o mundo, que nos enviastes como Redentor o vosso próprio fim, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando até o fim, amastes nele nossa humilde condição, e ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, quero me levar com o ar. Santo, 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 santo. Em nome do Senhor, bendito aquele que vem, em nome do Senhor, Oh Santa, nas alturas, Oh Santa, 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, de modo que se torne para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, todos e comem, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo ao modo no fim da seita, tomou cálice e dando graças, Deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Mistério da fé. Vinde-se, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Richard, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. No instante de silêncio, vamos lembrar dos nossos parentes, amigos e benfeitores já falecidos. Lembremos de todos os sócios voluntários da Associação Portuguesa, de todos aqueles que já fizeram parte da direção do parque, e de todos que eram devotos dos santos populares, que um dia celebraram conosco. Também queremos cesar pela alma de João Martins e José Felipe Cabral. E de todos que partiram desta vida, adorei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós, e dai-nos participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, com São José, seu rastíssimo esposo, com os santos apóstolos, com os santos populares, Santo Antônio, São João e São Pedro, cujo dia hoje nós celebramos, com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, Amém. Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda confiança, Pai do vosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os vales, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudá-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de toda a perturbação, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador, Vosso é Ele, que Deus é o Senhor, Senhor Jesus Cristo, que disser-se aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não eis os nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor, esteja sempre convosco, e irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo Jesus, a paz esteja conosco, a paz esteja conosco, a paz esteja conosco, sempre conosco, sempre, sempre esteja a paz, a paz esteja conosco, a paz esteja conosco, a paz esteja conosco, sempre conosco, Sempre, sempre esteja a paz O teu e o desejo Que te dá o seu recado no mundo O teu e o desejo Que te dá o seu recado no mundo O teu e o desejo Que te dá o seu recado no mundo O teu e o desejo Que te dá o seu recado no mundo O teu e o desejo Que te dá o seu recado no mundo É interessante que no Evangelho Tanto aquela mulher como a filha de Jairo não sabemos o nome E todas as vezes que no Evangelho aparece um personagem sem nome Significa que sou eu e é você Por isso Jesus é aquele que se deixa tocar E ao mesmo tempo Jesus é aquele que nos toca Por isso meu irmão e minha irmã Você vai agora receber o Jesus No teu coração E deixa ele curar o teu coração Fazendo o teu coração ser livre Livre das dores Do ressentimento Do ressentimento Das mágoas Que trazemos dentro de nós Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus É Jesus que tira O pecado do mundo Que o corpo e o sangue de Cristo Nos guarde para a vida eterna Amém Amém O corpo e o sangue de Cristo 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 Amém Vamos lá. Obrigado. 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 Senhor, meu Deus, quando eu era brilhado, sigo a pensar nas obras de Tuas mãos. Na terra e no mar, no céu todo estrelado, o Teu poder mostrava a criação. Então, minha alma canta-te, Senhor, louca o resto, louca o resto. Então, minha alma canta-te, Senhor, louca o resto, louca o resto. Agora, minha alma canta-te, nas matas e florestas, o Pai estarei pra alegro só cantar. Olhando só, minha alma canta-te, Senhor, louca o resto. Então, minha alma canta-te, Senhor, louca o resto. Oremos. Oremos. Amém. 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 Que, por intercessão dos nossos santos populares, Antônio, João e Pedro, desçam sobre vós, sobre as nossas famílias. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, idem em paz. E que o Senhor sempre vos acompanhe. Agora sim, vamos preparar a nossa procissão.